A polícia no Rio de Janeiro, ela é parte do problema. A polícia no Rio de Janeiro, ela é, ou muitas vezes ela é a milícia, a milícia porque há policiais da ativa que fazem serviços para a milícia. Vamos lembrar que as milícias são fundadas por ex-PMs, PMs e ex-agentes das Forças Armadas do Brasil. A milícia, ela vem disso, né? Ou muitas vezes a PM, ela faz vista grossa, ou muitas vezes ela presta serviços para a milícia, ou muitas vezes ela estorque a milícia. Eu queria ler aqui um trecho da reportagem da Folha de São Paulo, se você me permitir, eu separei um trechinho aqui para a gente ler, para as pessoas entenderem o tamanho desse problema. O Zinho, ele é parte de uma milícia que foi considerada já ainda, talvez hoje seja a maior milícia do Rio de Janeiro. É difícil qualificar isso de fato, né? A milícia não tem CNPJ, não tem funcionário registrado em carteira, né? Então, quando você fala a maior, assim, aquela estimada maior, nesse exato momento, talvez semana que vem já não seja mais, porque o mundo do crime é um mundo muito dinâmico também, né? Alianças são feitas e desfeitas, pessoas são mortas, pessoas são colocadas em lugares de liderança, isso é muito rápido. Mas essa milícia, ou a milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro, inicialmente é uma milícia chamada Liga da Justiça, porque ela foi fundada e era liderada por um miliciano que tinha, o apelido dele era Batman, né? Então, eles eram, de fato, uma espécie de justiceiros, aqueles justiceiros que o Bolsonaro e a família Bolsonaro defenderam, né? Uns anos atrás, dizendo que deveria legalizar esse tipo de milícia. Portanto, era essa milícia aí, essa galera aí que o Bolsonaro queria botar no poder, né? Queria legalizar. Esses caras, tem uma história curiosa, que eles não são a primeira milícia do Rio de Janeiro. Na verdade, um ex-miliciano que ficou preso por muitos anos, ele foi ouvido pela Folha de São Paulo depois que saiu da cadeia, foi ouvido pela repórter Bruna Fante, ela fez uma entrevista com esse cara, ele falou que, na verdade, a Liga da Justiça, né, ela aprendeu com a milícia do Rio das Pedras, que foi a considerada a primeira milícia do Rio de Janeiro, né? Eles foram pra lá fazer uma espécie de estágio, Vivi. Foram pra lá e falaram, como é que vocês fazem aqui? Não, a gente cobra uma grana por dia aqui das vans, né? Bom, cada van transporta 500, 700 pessoas, mil pessoas, então você vai lá, você cobra uma grana, pô, é um negócio milionário. O que mais vocês fazem? Não, a gente obriga as pessoas também a comprar gás só desse lugar aqui. O gás compra aqui, né? E aí, a grana é nossa. E o que mais? Ah, a gente cobra também uma grana dos comerciantes. A gente vai lá no cara que vende capinha de celular, a gente vai lá no cara que tem uma vendinha, uma fruteira, no supermercado, na loja da Tim, da Claro, na borracharia, no cara que vende carro usado. A gente vai todo mundo, no padeiro, no açougueiro, vai todo mundo na floricultura e cobra dessa galera uma grana, né? Um X por mês, como dinheiro de proteção. E aí, né? Proteção contra eles próprios, no caso, né? Como faz uma boa máfia, né? E aí eles fundam essa milícia, que é a milícia da Liga da Justiça, que depois ela se transforma na milícia do Zinho, né? É tudo muito mutante, né, Gabi? Não é como um time de futebol que tem o mesmo nome há 100 anos, né? Essas coisas são muito... Elas vão mudando aos sabores, elas se unem aos traficantes também, em determinado momento. Então vira uma coisa chamada narcomilícia, que é a união do tráfico, do comando vermelho, do terceiro comando puro, da ADA, né? E aí vai fazendo essa grande massa. Mas a grande questão é que, é uma questão que eu me coloco aqui, tá certíssimo o Capelli em falar, né? O Capelli em falar que a prisão do Zinho, ela pode desencadear várias outras possibilidades, vamos colocar assim. E a partir do momento em que você tem um miliciano desse tamanho preso, se eventualmente ele decidir falar, o que é raro, é raro, né? Você tem uma lógica mafiosa mafiosa nas milícias do Rio de Janeiro, que é uma lógica mafiosa italiana, né? O jogo do bicho aprendeu a se organizar no Rio de Janeiro com os italianos da máfia Cosa Nostra. Já contei essa história uma vez no N1. Então você tem uma impressão italiana ali. E a Cosa Nostra, ela tem uma coisa chamada omerta, que é como se fosse um código de conduta, né? Mafioso. E dentro da omerta, está implícito que você não entrega os seus colegas. Há, claro, casos de pentite, que se chama, né? Os arrependidos, né? Os caras que saem da máfia e se tornam delatores. O caso mais famoso do mundo é o caso do Tommaso Buchetta, que é um mafioso italiano que inclusive morou no Brasil durante muitos anos. Então, pode ser que esse cara comece a falar. A questão que eu me coloco, Vivi, é a seguinte. Se de fato se começar a investigar isso, onde é que vai se delimitar a investigação? Porque o caso não envolve só, como a sociedade muitas vezes imagina, a polícia e o crime. Não. No Rio de Janeiro nós temos a polícia e o crime. E as coisas são assim. Elas não são separadas. Querem ver? Eu vou ler um trecho de uma reportagem da Folha de São Paulo para vocês terem a ideia de como as coisas funcionam. E é por isso que eu venho repetindo durante o ano todo aqui sobre o caso Marielle também, que eu não acredito num encerramento que seja satisfatório totalmente, porque polícia, milícia no Rio de Janeiro são coisas que estão muito mais íntimas do que se contrapondo nas ruas de fato. Olha só, Vivi, esse trecho da Folha de São Paulo aqui. Em 2017, o Zin, esse miliciano, já era apontado como um miliciano expressivo segundo a polícia, ocasião em que ele foi preso novamente, em 2017. Portanto, ontem, né? Uma investigação apontou que após o suposto pagamento de propina, o seu depoimento teria sido apagado do sistema da polícia civil e ele foi colocado em liberdade. Atenção, o cara foi preso, a investigação apontou que o depoimento dele do sistema da polícia civil, eu não tô falando da polícia militar agora, tô falando da civil, sumiu. E como o depoimento dele sumiu, ele foi colocado em liberdade. A suspeita é que, obviamente, ele comprou pra pagar esse depoimento. A informação só foi revelada um ano depois, quando a promotoria desencadeou a Operação Quarto Elemento, que levou dois delegados à prisão. Na época, um colaborador afirmou que já dentro da delegacia, um delegado teria exigido R$ 21 mil para a soltura do Zinho. Olhem a loucura disso, Vivi. A maluquice total dessa história não é que um delegado tenha chegado pro Zinho e falado, olha, eu vou soltar você se você quiser aqui, me paga R$ 20 conto aí. Que, além de tudo, é uma coisa barata, né? R$ 20 mil é um negócio muito barato, dado o volume de dinheiro que movimenta uma milícia. A loucura disso não é essa, é que o Zinho, ao ouvir essa proposta do delegado na delegacia, preso, ele falou, não senhor, não vou pagar não. E aí a gente imagina, assistindo o programa aqui, 26 de dezembro, imagina, nossa, um miliciano com ética, né Vivi? Ele vai falar, não, imagina, eu vou cumprir o que a sociedade me impõe. Não, Vivi. Ele falou, não vou pagar por quê? Segundo um colaborador da polícia, o irmão do Zinho, outro líder miliciano, já tinha um acerto de pagamento com a mesma delegacia para não mexer no pessoal da milícia. Mesmo assim, contrariado, porque o Zinho já estava pagando, o delegado estava cobrando dele uma conta que ele já vinha pagando mensalmente, tipo assim, é um seguro, né? Vou fazer um seguro, não vou esperar ser preso. Não, vou pagar aqui, os caras me deixam em paz. Mesmo assim, segundo a investigação da promotoria, o Zinho pagou esses 20 mil no dia que foi cobrado dele. A investigação apontou ainda que quando outros policiais denunciados tomaram conhecimento da ação, foram pessoalmente pedir desculpas pela prisão e devolveram o dinheiro. Só piora, não é possível. Só piora, só piora. E aí, em 2022, os policiais que foram denunciados sob suspeita de auxiliar o grupo de Zinho foram condenados, entre eles dois delegados. A condenação ocorreu, pois, segundo a justiça, eles obtinham informações sobre pessoas envolvidas com atividades ilícitas para exigir dinheiro para que elas não fossem presas. atenção, você que está nos ouvindo 8h52 da manhã, esse é um dos negócios mais antigos da polícia do Rio de Janeiro e não estou contando nenhuma novidade aqui. A polícia do Rio de Janeiro não é todo mundo, não são todos os policiais, não é todo mundo na polícia civil, mas quem é policial civil no Rio de Janeiro e quem é policial militar no Rio de Janeiro sabe exatamente do que eu estou falando que eu não estou contando nenhuma novidade. Isso aqui não é um furo de reportagem. Pelo amor de Deus, isso aqui é quase mais velho que andar para frente. A polícia do Rio de Janeiro muitas vezes ela investiga o crime organizado, inclusive colocando escutas ilegais, conseguindo colaboradores ilegais, fazendo campana, fazendo uma série de coisas, quebrando sigilos ilegalmente muitas vezes. Ela investiga o crime, Vivi, não para combater o crime, mas porque ela identifica quem são os criminosos e ela chega nos criminosos e fala, olha, eu estou sabendo que você tem um negócio aqui, um negócio ali, um negócio lá. Então é o seguinte, paga uma grana por mês para mim aqui que isso aqui fica tranquilo. Esse é um dos negócios da polícia do Rio de Janeiro. Então está certíssimo, Capelli, em apontar que a prisão desse elemento ela é importante, ela pode levar a se elucidar muita coisa que acontece no Rio de Janeiro. Agora fica a minha pergunta. Quem terá coragem de levar essas investigações até o final? E por até o final, diga-se, investigar a polícia civil e a polícia militar do Rio de Janeiro que muitas vezes são cúmplices ou sócias do crime organizado da cidade. Isso eu quero ver.